Agora, para o tarô cigano, a gente vai tirar para os taurinos aqui. Para os taurinos. Aqui, ó. Carta da criança, que é uma carta de novidade. Então, esta é uma semana importante para os taurinos prestarem bastante atenção naquilo que realmente pode parecer infantilidade, naquilo que pode parecer birra, picuinha. Então, por mais que você deixe a sua criança interior brincar, Aria, Paurino, é importante que você, ao mesmo tempo, não faça aí das suas atitudes e não tenha atitudes que pareçam um pouco de infantilidade emocional ou imaturidade. Mas é uma semana de novidades, uma semana bastante importante para você se alegrar, se divertir e não levar as coisas tão a sério. Como eu disse, deixar a criança interior brincar. Tá bom, maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.